A gente muda agora de assunto para falar sobre as movimentações para o carnaval que já começaram. Até alguns já caíram na folia e outros ainda estão se preparando, porque a festa começa no final de semana. Mas se você é daqueles que acaba deixando para montar a fantasia na última hora, a reportagem da TV Pampa traz dicas criativas e que cabem no seu bolso. Uma época em que o brilho, o neon e o metalizado tomam as ruas. É, estamos falando do carnaval, a festa mais querida dos brasileiros que está chegando. Mas será que os foliões já estão no clima? Já compraram a fantasia? Comprei, comprei já, comprei a fantasia do superman, do homem de ferro e do carnaval vai ser folia, né? É verão, não adianta. Vou comprar uma bermudinha, uma camisetinha, um vermelhinho assim, sabe? Bem bonitinho. Tá pronto. Tá pronto, tá pronto. Só ir para o carnaval. Não, ainda não compramos ainda as fantasias de carnaval, mas vamos comprar, né? Vamos entrar no clima, né? Para esse ano, por questões financeiras, eu pretendo reaproveitar do carnaval passado. E que tal curtir o carnaval sem gastar muito? Nesta loja, a fantasia mais barata é essa. O preço? 40 reais. Mas o que será que é mais procurado para esse carnaval? As pessoas estão procurando metalizado, o conjuntinho sai, a blusinha e os tules, que está saindo bastante agora para o carnaval. O neon também está super em alta. Essa aqui sai por 40 reais. Quer algo mais em conta? Há também opções de brilhos, que combinam com um look colorido, feito em casa mesmo. Eu tenho os glitters avulsos, a partir de 3, daí nas cores neon. Tenho também um pouquinho maior, a partir de 6. Depois eu tenho os kits também, que estão valendo bem a pena. Que estão 12 reais com 6 cores, e que sai a 2 reais cada um. Para curtir o carnaval, opções é que não faltam para todos os bolsos. Gostou? Já sabe o que vai usar? Então, escolha e aproveite com alegria e responsabilidade, é claro.